O Produto Pro Equidade Feminina é um produto pioneiro no mercado, que foi lançado pela Metrolife em 2018. É um seguro de vida em grupo, que reconhece a equidade de gênero das empresas, com um incentivo que leva em consideração o número de mulheres no quadro de funcionários e o equilíbrio salarial entre mulheres e homens. Para ser elegível a esse seguro, a empresa tem que atender a alguns critérios, que são ter mais de 250 funcionários, ter pelo menos 40% do quadro de funcionários composto por mulheres e ter o salário médio das mulheres maior ou igual a 90% do salário médio dos homens. É um incentivo à equidade de gênero e a empresa também tem 3% de desconto na fatura, desde que atenda aos critérios de elegibilidade. O corretor, além de oferecer uma vantagem financeira para o cliente, tem a oportunidade de oferecer um produto pioneiro no mercado, não só brasileiro como no mundo, e promover um benefício para a sociedade, incentivando a equidade de gênero. A equidade de gênero faz parte do DNA da MetLife e a gente se orgulha de promover essa causa e trabalhar com quem tem os mesmos valores que a gente. Nós contamos com vocês corretores para ajudar a divulgar essa causa tão atual que ainda ajuda a diversificar a sua carteira e alavancar as suas vendas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti